E aí galera, Felipe, tô aqui na companhia do boi, você que tá em Belo Horizonte, quer vir no BH Shopping, não quer gastar muito, é uma comida boa, de qualidade, vem aqui na companhia do boi, top demais, R$19,90, carne à parte, mas aí você vê, filma a carninha aí pra galera ver, coisa de qualidade, R$19,90 e come à vontade. Tamo junto, já deixa um like, se você quer ser um empreendedor de sucesso, o que você tem que pensar? Em se doar o seu máximo, estou aqui comendo uma saladinha de boa, e o ano de 2019 tá acabando, o que você melhorou no seu desempenho financeiro? O que você fez pra tá, que a gente não utiliza nem 10% da nossa inteligência, só pra você ter ideia. Então, acho que um bom empreendedor, ele tem que ter ideia. Tamo junto, fala que é nosso, valeu!